e aí galera beleza sejam muito bem vindos aqui no canal quem fala com vocês é o andré galera estamos de volta aí com lego words né vamos aí já de cara aqui a trocar uma ferramenta com a mocinha aqui deixa eu ver se ela quer mesmo se eu tenho também vamos descobrir ela já peraí explorador do vulcão vamos dar nossa personagem também aqui galera vamos ver se a gente consegue deixar bem da horinha né peraí deixa eu sair fora aqui vamos lá vamos fazer um personagem bem estranho pegar aqui deixa eu ver essa garota ruqueira o chapéu nela que deixou esse que fica legal o chapéu aqui de prospector mas que a gente tem um corpo de xerife o que fica mais legal pronta com o corpo de caveira aqui vai mudar alguma coisa é vamos dar tempo já que o corpo de caveira dele pronto nossa garota caveira vamos lá então cadê aquele que deu carinho tava aqui não tem picareta para trocar com ele ele ou ela sei lá então também não tem eu pensei até que uma coisa cadê não tem nem picareta nem nada bora vamos explorar esse mundo aquele pequeno né vamos ver que tem mais pra fazer esse mundinho beleza vamos pra cá tem uma mãozinho de grátis abri o baú é ontem que exprimir primeiro tem que explodir e vamos aí deixa eu pegar aqui essa bazuca nossa bazuca aqui eu é fé em vamos lá vamos segurar aí nossa errei acertei aqui mais uma bazucaada vamos ver se vai dar agora aqui não ao lado de cá nossa aí que nós vamos ganhar a picareta que o cara queria já vamos entregar para ela eu vi um crinqueiro aqui meu olha aqui ó vou pegar o crinqueiro primeiro aí tchau mais uma pecinha para conta a placa 4x4 para quem admissão hoje cadê eu vi o balão aqui do balão aqui em cima da casa é que lugar deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui eu vendo alguma coisa também né peraí não tem nada para vender vamos ver se eu compro algo então né 12 pau e meio essa lanterna ah não quero não aqui não quero também também não tem nada não quero comprar nada não opa eu vou ter que sair fora aqui pegar um mundo maior porque o que tem para fazer aqui eu não tem comigo e aí e aí vamos lá vamos fazer a festa aqui ó eu vou ter um robô que é isso roubou de sucata cara nossa quanta coisa não chegou a encher a nossa bolsa de produto em um ano que também pneus tem que pegar aqui nossa mas aqui não sei caixa de jóia se não deixei nada pra trás aqui nem sei pra onde começar peças de sucata flores de sucata longa nossa que é isso aqui uma caixa de som nossa que legal cara vamos pegar tudo que a gente tem direito flores de sucata menos o cara aqui né voltar pra cá descobrir o que a gente puder aqui mais tempo a descobrir o contrato da hora 14 zão escavador articular do lego city o que nós vamos subir aqui nesse pra ter uma visão ampla pra aí o chão que é hoje mas eu acho que eu não tenho opa tem um tem mais coisa piscando pro lado de cá canha de dinossauro de dinossauro uma bateria kit de bateria e aqui não ficou nada pra trás quanta coisa velho ó caixa de abrigo de paintball ó vamos aqui pra cima ó tem bastante coisa aqui pra gente fazer aqui ó vamos lá explorado depois a gente muda a gente vai fazer as coisas nas missões linhas aí será que a mais uma caixinha de som diferente aplicador que louco é caixinha de alguma coisa caixa de ferramentas subir caixa de peixe acho que é caixa de peixe tratorzinho aqui que é só comprar não vou comprar agora rapaz quanta coisa bom vou começar já com essas quests aqui opa o bichão aqui vamo lá vem vem lá na perseguição aí depois a gente volta a gente volta a gente sobe assim parece que eu fico mais lerdo ah errei cara acredito é aqui aí uma super peça aí deixa eu ver bloco 1x6x5 cara 1x6x5 vamos lá cara vou começar cavando aqui já em vamos lá vamos cavar aqui ó tem algum baú lá pra gente pegar alguma coisa bora lá cava feio nossa tá fundo hein nossa vamos descer vamos lá caverna caverosa e a cacetada é grudando na parede nossa nossa ai o que que a gente ganhou ah britadeira britadeira é o cara querendo outro mundo lá né nossa enganchou tudo aqui ó já bugou já não tem a solução cadê uma bombinha aqui pronto vamos soltar isso aqui ó pronto nossa já era um estrago que fez cara vai ter que destruir também se ela deixa eu ver é vamos ter que destruir aqui também descer aqui descer aqui nossa ver se dá agora pra descobrir o baú deu sim peri volta ai o que que a gente ganhou agora uma bola cara uma bola de futebol olha lá cara que louco olha isso ó que da hora agora eu não consigo mais pegar a bola vamos ver aqui qual é a próxima quest que a gente vai fazer um cachorrinho deixa eu ver um gatinho aqui já tem gatinho deixa eu ver já tem é só comprar então vamos lá vamos fazer a próxima missãozinha o que que esse cara quer não não coisou ainda não vamos lá coisou vamos aqui então nesse daqui que que você quer velho quer uma bola quero treinar o meu futebol se você tiver uma bola eu troco minha guitarra por ela ae toa a sua bola me deu uma guitarra será que essa guitarra toca? deixa eu aparecer ali e segura bolinha hahaha vai ai cara o louco que que é isso o doido o cara tava dançando olha aqui que o nosso camarada quer se eu consegui fazer vi alguns trabalhos de arte como se o cara tá maravilhosa por aqui talvez alguns ficassem bem em uma foto não acha? nossa onde que eu vou achar trabalhos eu to com uma câmera ou é esse? acho que é esse aqui mesmo vamos ver deixa eu pegar aqui a câmera tomara que seja tomara que seja exatamente um bloquinho de ouro beleza rumo ao mestre construtor galera crenqueiro crenqueiro bora pega um crenqueiro vai 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 ah não pega por agora pega esse bichinho chato aqui vamos pra cá senão vai entrar na água calma ai vem 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 agora se vai se arrumar pega pega mas desceu cara dá uns len a gente ai que fala pra você agora vai se complicar nossa conseguiu agora peguei que trampo que esse cara dá velho mais uma pecinha macaque não consigo descobrir não que é banana mas eu acho que não tem banana deixa eu ver não não tem banana vamos lá vamos lá o que mais que a gente vai fazer cara acho que tem um baú aqui embaixo hein vamos na captura do baú vamos lá ai bem pertinho ainda bem cadê o buraco nossa cai de cara no chão vamos pra cá desce o que a gente vai ganhar agora arma de paintball que doido o que mais tem pra baixo não tem mais nada vamos subir por aqui mesmo pronto agora vamos achar mais quests pra fazer opa tem uma coisa aqui o que que você quer? psiu meu parceiro ficou preso dentro do container que tal tirar ele de lá? bora lá olha se o parceiro tá ali ah vamos pegar aqui vamos quebrar aqui vamos quebrar aqui pronto tá livre bros essa não é pra querer quebrar embaixo nossa cara não consegue pular ali velho incrível vamos lá vamos lá vamos fazer ele subir então né deixa eu ver o que eu tenho aqui pra fazer ele subir pico platô sobe ai parça mas não sobe mas não sobe 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 oh gente descer de novo deixa eu mudar aqui pera ai deixa eu pegar um quadrado o cara não vai sair dali velho? não acredito vamos ver vamos ver agora se não vai sair daí mano vamos ver suavizar virou uma escada né? ganhou um pedaço de bife salvei o cara ganhou um pedaço de bife uma bisteca agora que que é isso aqui? opa pera ai tem um 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 baú aqui um pouco diferente uns quadrinhos de ladrão de joias nossa quer ver que esse aqui a mulher vai pedir? É bom ter algum ponto de observação Para garantir que nós fomos seguidos Caraca, é justo que eu peguei ali, quer ver? Quer ver, só tomar que seja, por aqui mesmo, bora lá Deu uma cabeça de caveira, cabeça de esqueleto Tem mais um aqui, vamos ver Temos que embalar nossos produtos em caixas e joias E deixá-los prontos para o contrabando E agora? O que é para fazer? Tem que colocar alguma caixa ai dentro? Ah sim, duas eu tenho aqui, bora lá Duas, pronto Então é que eu tenho a outra agora, né? Nossa, a outra eu não vou ter, velho Aqui! Ai não! Firmeza! Porque ela quer duas também, vamos pôr para cá Uma Ah Ah tá Dá meu bloquinho de ouro rumo ao mestre construtor O que eu sou agora? Vamos ver Construtor observador O crinqueiro está ali, vamos pegar Ele está querendo mudar a peça de qualquer jeito Nossa, quebrou Nossa, quebrou Ah Vem, 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 pega, 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 pega Pega Ah, peguei ainda Ué Rampa invertida Caminhão Será que eu tenho? Não, ô ô ô ô, caminhãozinho Vamos lá, tem mais um Tem mais um baú ali Ah, nós vamos mudar aqui Que isso aqui é para sualizar, né? E... Quadrada Descer Desce, desce Desce Mais um baú aqui embaixo pelo jeito, né? Aê Baúzinho Vamos ver o que a gente vai ganhar desse baú aqui Nossa Tava fundo, hein? Desce Nossa, meteu a carne, a gente andou Nunca acerto o lado do baú de primeira Que isso? Saxofone, cara Nossa Cara, agora não vou entrar nesse stunner não Que a gente fica muito perdido Vamos subir Força Até chegar lá em cima Força Provavelmente esse saxofone também dá pra tocar Vamos ver aqui Vai ter um bicho lá dentro Que legal Olha isso Será que as pessoas dançam? Vamos ver Esse cara vai dançar Não Ah, dançou Olha lá Cada um O cachorro ficou louco também Ele quer alguma coisa Mas eu não sei o que é Vamos ver Me disseram que essa área Tem umas louçadas de dinossauros por aí Pode tirar uma foto minha com ele? Nossa Será que eu tenho Condições? Deixa eu ver Será que não tem esse negócio? Não Deixa eu ver se eu tenho Não Eu não tenho a louçada que ele quer É, mas vai ser difícil achar Então é isso aí Cara, vamos cavar aqui Aproveitamente a gente já achou alguma coisa nesses bolos Vamos ver que esse aqui Que ele tem Presente pra gente Agora É bom que não tivesse tão fundo Opa Vamos lá ver O que ele tem Pra nos dar Vai acarada Nunca ele não bateu a cara Não Acho que não Deu certo ainda Vou cavar mais um pouco Será? Vamos achar Aí, agora vai dar Aí Que ganho a gente ganhou aí Dinamite Ganhamos uma dinamite Vamos subir de volta Tudo escuro aqui embaixo Acaba não enxergando mais nada Sobe Mais lugar pra furar aqui Cadê? Tem um próximo aqui Tem zumbis ali Vou jogar bomba dele Vamos ver se eles morrem Nossa Acho que eu não vou aguentar não Ai Eita Ai, eu morri Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Ah, matou Isso é muito forte, cara Vou deixar um bife pra mim ali Calma aí Eee Olha o crinqueiro Vai na água Não Vai na água não Nossa, se lascou Errei ainda Não acredito Oh Acabar mais um buraco aqui Parece que tá bem fúmido Agora é só descer Agora é só descer O que que a gente vai ganhar O que que a gente vai ganhar? Cacetete Ganhamos um cacetete Nossa, mano Que Toda hora esse jogo ele Buga, velho É um jogo legalzinho É buga pra caramba Ganhamos uma pecinha logo da TT, cara Vamos lá colocar lá Pra gente finalizar o vídeo Vamos aqui Vamos por o símbolo da TT, cara Cadê? Deixa eu achar um lugar aqui legal Deixa eu pôr ali em cima Pra ver só Por aqui em cima Vamos comprar o símbolo Que a gente ganhou aqui Que da hora Aqui, ó 2.500 dólares Nossa, vai ficar enorme Não dá pra pôr ali em cima não Por aqui, ó Nossa, cair Aqui Que legal, velho Olha o tamanho do bagulho, mano Que louco, velho Vamos subir lá A altura aqui é um negócio Show de bola Show de bola Ficou legal, ó Galera, vamos finalizar o vídeo por aqui Então, se você gostou do vídeo Favorito, deixe seu comentário Deixe o joinha Clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!